A Câmara Municipal homenageou agentes da Defesa Civil que colocam a vida em risco para proteger os cariocas. A solenidade foi nesta quarta-feira no auditório. Doze agentes da Defesa Civil receberam moções de louvor e reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade. A iniciativa foi do vereador Celso Costa. Uma categoria que trabalha muito, que rala muito, nas semanas, sábados, domingos e feriados. E é uma categoria que, infelizmente, não está sendo muito valorizada. É uma categoria que, infelizmente, ainda não está sendo reconhecida pelo real valor que ela tem para a nossa cidade, para todos os cariocas. O plano de cargos e salários ainda não veio. Uma categoria pequena, mas de suma importância para dentro da cidade. A cidade do Rio conta atualmente com 78 agentes atuando na Defesa Civil. Ricardo foi um dos homenageados. Há dois anos, ele assumiu o cargo de coordenador de operações do município. A gente acredita que é um reconhecimento. Reconhecimento do órgão público, do representante da gestão pública, num escalão maior do que o nosso, que entende e vê essas possibilidades de prevenção como um fator importante na divulgação das informações para a comunidade. A cerimônia destacou a importância desses profissionais que trabalham para prevenir desastres, diminuir riscos e garantir a tranquilidade da população. Além disso, a Defesa Civil realiza vistorias e promove campanhas de conscientização. Principalmente para as chuvas intensas, já vista a nossa cidade sofrer com essas intempéries no final de ano, no verão, enfim. Então, é um reconhecimento do trabalho nosso, que é feito no ano todo, para que a população possa estar preparada para o enfrentamento a essas chuvas intensas que acontecem na nossa cidade. Desde que eu comecei a trabalhar na Defesa Civil, tem 17 anos, que eu vim conhecer a importância desse órgão, desse setor. É muito bom estar aqui nesse momento de reconhecimento, não só dos servidores, mas do órgão. Com muita honra estou aqui. Com muita honra estou aqui.